Fala pessoal, beleza? Professor Paulo Pereira aqui, como é que você tá? Tudo bem? Olha, tô trazendo aqui mais uma dica das 100 dicas de matemática pra você gabaritar tua prova, teu concurso, teu vestibular. Bom, continuando ainda falando sobre binômio de Newtons, eu vou trazer aqui agora o termo geral do binômio, que é legal pra caramba, faz você economizar muito tempo. Vem comigo, pessoal. Já tá aqui na sua tela. Então, é o termo geral de x mais a elevado a n, que é o nosso binômio de Newton, né? Qual é o terceiro termo aí no desenvolvimento de 2x mais 3 igual a 4? Elevado a 4, né? Eu tava com fome comi a letra o aqui, né? Mas qual é o terceiro termo no desenvolvimento de 2x mais 3 a 4? Bom, pessoal, é claro que você pode desenvolver isso aqui, né? Você pode fazer essa conta, né? Opa, deixa eu ajustar a canetinha aqui, gente. Sendo que é o seguinte, imagine que o expoente fosse 40, né? E ele pedisse pra você, sei lá, o vigésimo terceiro termo. Que loucura que ia ser isso, né? Então, o que acontece é que tem uma fórmula que calcula cada um desses termos, tá bom? Então, a fórmula é a seguinte. Olha, deixa eu colocar aqui pra você. O termo de posição p mais 1, ele vai ser dado pelo, olha, número binomial de n sobre p vezes x elevado a n menos p vezes a elevado a p. Nesse momento, você tá olhando pra essa fórmula, caso você não tenha visto ainda e pensado, meu Deus, que fórmula louca é essa? Fica tranquilo, eu vou te explicar isso, tá? Bom, pra começar, essa fórmula tá atrelada, então, aqui, ó, ao x mais a elevado a n. Então, o x que aqui aparece é o primeiro carinha que tiver aqui. O a é o segundo carinha. n vai ser o expoente, tá bom? E a única coisa que você não tem é o p. Mas o p tá relacionado com a posição do termo, pessoal. Então, quando eu falo p mais 1, eu tô me referindo à posição do termo, né? Se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro termo. A gente sempre considera essa posição de acordo aqui com as potências decrescentes do x. Então, é o maior expoente bem na frente. Muito bem, diante disso, vamos lá. Vamos começar a resolver, então, aqui a questão. Pra começar, ele quer o terceiro termo. Ah, legal. Então, a posição, que é o p mais 1, ela vale 3. Isso nos diz que o p é quanto, pessoal? 3 menos 1, 2. Diante disso, eu vou começar a aplicar, então, a minha fórmula agora, direto, né? Vamos fazer aqui a formulazinha. Então, o termo de posição 3, seguindo, n, pessoal, quem é o n? n é 4, é o expoente, sempre, tá? Binomial de 4 sobre p. O p é 2, binomial de 4 sobre 2, vezes x. Olha, repara que x representa o primeiro termo, tá vendo? Neste caso, o primeiro termo é quem? É 2x, então, tem que botar assim, ó, 2x. Elevado a n menos p. O n é 4 e o p é 2. 4 menos 2, permita-me aqui, dá 2 esse resultado, né? Vezes o a. O a é o segundo termo, olha quem é o segundo termo aqui, é o 3. Então, 1 vezes 3 elevado a p, que é 2. Show! Montamos a nossa formulazinha. Vamos agora fazer conta. Simplesmente isso, pessoal. Olha que coisa linda. Binomial de 4 sobre 2. Lembra comigo, pessoal, que binomial de n sobre p nada mais é do que aquela fórmula da combinação simples. Ou seja, n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Então, vamos abrir aqui um rascunho para calcular rapidamente o 4 sobre 2. 4 fatorial sobre 2 fatorial, agora diminui. 4 menos 2 é 2 fatorial mesmo. Pessoal, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 24, né? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então, fica 2 vezes 2, 4. E, claro, 24 dividido por 4 é 6. Então, esse carinha aqui deu 6. Show de bola! Aqui eu venho para 2 ao quadrado é 4 e x ao quadrado, né? Ainda tem aqui um 3 ao quadrado, que vale 9. Então, eu posso fazer, por exemplo, 9 vezes 4, que é 36, e 36 vezes 6, que é 216. A gente repete o x ao quadrado agora e voilá! Encontramos aí o terceiro termo sem precisar desenvolver tudo. Show de bola! Beijo enorme no teu coração! Até o próximo vídeo, pessoal! Valeu!